Leva na filha dele, Renan. É que cuida, né bicho? É o bicho burro. Aí tem um monte de menino que eu consegui tutelar e arrumar de ver. E os caras do outro tem mais valor que eles. Aí eu cuidando do bicho tutelar. Leva. Leva arrastado pela perna. Tem um monte de menino ruim que era pra fazer assim. Leva pra casa. Leva, leva, leva. Tava bem brigando com os outros moleques por aí.